Música Olha a noite desse sábado, parei das lamentações e ele, já já, bem conhecido já da polícia com várias passagens O trabalho que ele dá à polícia aí é por ser usuário de droga e às vezes está portando arma branca ou até mesmo tirando sossego da sociedade Dessa vez, no estabelecimento comercial da venda de açaí, o já já na verdade não queria tomar açaí, ele queria, era bagunçar Ei já já meu bichinho, e esse negócio aí do que ele bagunçar agora aí? E esse pano aqui que tu conseguiu, onde foi? Qual é o final de boi? Ei já já? Meu bichinho não se assossega Dessa vez aí já já, o que foi agora? Fica de boi, fica de boi E vai ser identificado não O que foi essa aí? Não bagunçar lá não, é essa aí lá? Não bagunçar esse, eu não baguncei nada não Como é que a galera ligou lá? Ligou para a polícia lá e dizendo, apó, já já está bagunçando aqui Eu não baguncei não, eu não deixei nada bagunçado lá não Pai de boa, né? E ia vigiar os carros lá? Hã? Ia vigiar os carros lá? Estou no carro De boa Da mãe Sem mexer com ninguém Aí eu ficava lá, bebendo Olha esses pontos da tua cabeça aí, foi daquela tentativa que tu sofreu, foi? Foi a pancada que tu sofreu aí? Esse aqui, esse aqui foi minha mãe E aí essa droga aí, já já Pretende largar Que droga, ninguém pegado com droga não Vigiar o carro lá e é para sustentar o vice, né? Vigiar o carro lá e é para sustentar o vice? Vice de quem é, senhor? Vice de cachaça Tem cachaça? Mas é uma cachaçinha Tá boa, né já? Tá bom, não, não Tá aí, já já Conversou de boa com a nossa equipe de reportagem Estava aí causando baderna Começar agora aqui com o soldado FC Oliveira Soldado, na verdade a polícia atendeu uma ocorrência Onde o já já estava tirando o sossego da sociedade ali na área próxima ao centro cultural É, o proprietário lá Informou que desde ontem que ele está provocando baderna lá no local lá E ontem ele até entrou em Guias de fato lá com o outro Possivelmente dependente químico lá E aí a gente achou por bem hoje Com relação a essa ocorrência lá Trazendo para apresentar a delegacia Para o delegado tomar providência aí Pelo menos para tirar de circulação hoje à noite Nós se mandamos ao menos sossego Pelo menos hoje, né? Garantir pelo menos hoje O que é 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 o que Obrigado.